Agora nós vamos mostrar para vocês como vocês podem puxar para a guarda fazendo uma guarda X. Então nós fizemos uma guarda X modificada e agora como você pode puxar para uma guarda X. Vamos lá. Eu vou começar agora com o Kennedy a mesma coisa, fazer a minha base aqui de luta. Vou segurar a cola, segurei na manga. Eu vou virar o Kennedy para cá. Olha só, é a mesma coisa. Eu dou uma passada, puxo e já estou lá fazendo a guarda X. Uma vez que eu fiz a guarda X, de novo eu empurro. O Kennedy vai querer empurrar de volta. Raspei, fazendo um ganchinho. Uma vez que eu fiz o ganchinho, mais uma vez o Kennedy vai virar para cá. Vai para lá, para a câmera, por favor. E agora o que eu vou fazer? O meu gancho esquerdo eu vou tirar e o meu direito eu vou afundar ao mesmo tempo. Para evitar o triângulo. E aí nós paramos aqui. Ou podemos completar a passagem. Um, segurei na cabeça. Fiquei com a perna do Kennedy. Agora a minha mão, vou fazer o backstep primeiro. Minha mão direita vai isolar o quadril do Kennedy. Minha mão esquerda, desculpa. Minha mão esquerda vai isolar o quadril do Kennedy. E aí eu venho estabilizando os centímetros. Kennedy, para o pessoal do Brasil continuarem assistindo nossos vídeos no YouTube em português, o que eles têm que fazer? Fala pessoal, é muito simples. É só você ir lá no YouTube, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. O que é isso? O que é isso?